É bomba, meu querido, bomba, mas bomba daquelas muito incrível que ninguém nunca nem imaginava, não tinha nem pista. Sim, Série, Maggie e Negan juntos em Nova York, em Manhattan, prédios, estátua da liberdade, não sei mais o que. Isso está confirmado oficialmente pela EMC, mas que tem muita, mas muita, bro, tanta coisa pra falar aqui. Se você quer saber, cola nesse vídeo porque o universo do Walking Dead agora virou loucura. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que está assistindo? Então, eu estou muito bem e tomei bugado também, né? Eu sou o João Victor, para você que não conhece, e hoje estou de volta, sim, meu querido, para trazer para vocês mais um vídeo de atualizações muito incríveis sobre o universo do Walking Dead, porque temos nova série que ninguém, repito, ninguém esperava de Maggie e Negan, que inclusive tem o nome da série, o ano que vai lançar, o que a série vai abordar, tem sinopse e muita coisa. Sem enrolar, clica nesse like, me ajuda muito na divulgação e se inscreve no canal para você não perder nada. E é o seguinte, vamos direto ao ponto, né? Todo mundo ligado na última temporada, está passando a parte 2 agora, gravações do final de The Walking Dead estão acontecendo, o último episódio está sendo gravado agora, e já tinha quantidade de spin-off chegando o suficiente. Fora o seguinte, estamos aqui no Instagram oficial da EMC, uma coisa que eu preciso comentar é sobre esta bela foto que saiu, que eu estou processando na minha mente ainda, Minha, sim, eu, a Letícia, minha esposa, a Renata, nossa amiga, lá nas gravações do Walking Dead, aparentemente a atriz da Connie postou do dia que a gente estava, essa informação eu estava processando ainda, filho, eu apareci no Instagram oficial do Walking Dead do nada, e do nada também, os caras me fazem esta postagem aqui, meu jovem. Maggie e Negan, Isle of the Dead, Ilha dos Mortos, em 2023, tem um ano aqui do lançamento e um pôster muito louco. Você tem noção de que os dois que ficaram como os maiores opostos de The Walking Dead, a maior treta entre os dois no ar, assim, tem muito tempo, o Negan matou o marido da Maggie e tudo mais, agora vai ter uma série dos dois? É surto, meu jovem, é loucura, é confirmado oficial pela EMC, não é rumor, não. Filho, a relação entre Maggie e Negan tem sido uma loucura nessa temporada em todos os sentidos, eles têm sido obrigados a trabalhar juntos, misturar conceitos, princípios, e tipo, você olha o negócio desse, você acha até que é viagem da EMC, né? Mas aí você vê, Instagram do Jeffrey D. Morgan, a postagem aqui também, olha aqui, ele colocou, muito empolgado pra essa, pra finalmente guspir os feijões. Isle of the Dead, basicamente, vai mudar tudo que você pensa, que sabe, em outra coisa. Lauren Cohan também é atriz da Maggie, tá aqui a postagem, meu querido, todo mundo preparado, feliz em anunciar o próximo capítulo, um tipo diferente de conto sombrio, vendo em sua direção no próximo ano. E assim, tem muita coisa pra gente analisar, então vamos por partes as coisas que saíram. No caso, né, o site Comic Book já postou uma matéria completa sobre isso, dizendo também sobre a sinopse, entrevista dos atores e tudo mais. Aqui diz, né, confirma quem que vai ser o showrunner, um tal de Elie Jornet, eu não sei se é assim que pronuncia, mas parece ser, que já era um produtor-escritor de The Walking Dead e de outras produções aí. E aqui meio que tem a sinopse do negócio, diz o seguinte, Em Ilha dos Mortos, os populares personagens Maggie e Negan vão viajar juntos entre uma pós-apocalíptica Manhattan, há muito tempo isolada do continente. A cidade em ruínas está cheia de mortos e habitantes que fizeram de Nova York o seu novo mundo, cheio de anarquia, perigo, beleza e terror. Meu consagrado, veremos Manhattan, veremos Nova York. Maggie e Negan em uma viagenzinha pós-apocalíptica por aqui, tipo, pela primeira vez no universo do Walking Dead. Vamos ver Nova York? Basicamente o nome Ilha dos Mortos se refere a Manhattan mesmo, porque lá é uma ilha, né? Aqui na matéria, né, é falado que esse cara aí, tal de Elie Jornet, criou um mundo aí que vai ser incrível, que o pessoal vai gostar muito de ver. Tem entrevista dos atores aqui também, né, o próprio Jeffrey Dean Morgan. Ele diz, né, que sempre vê zumbis em um lugar urbano, é, são cenas bem legais, mas, tipo, vê eles na quinta avenida, no Empire State Building, na Estátua da Liberdade. É um cenário muito louco, então, tipo, confirmando mesmo que vão ver esses cartões postais, tudo isso nessa série de Negan e Maggie. Obviamente, indo pro rumo que a galera tá mais comentando é o seguinte, a série já tá confirmada pra 2023, então, tipo, The Walking Dead termina final desse ano, que é 2022, 2023 já sai essa série. A gente não sabe se é primeiro semestre ou segundo. Mas, de qualquer forma, as coisas já devem estar andando. Se não já começaram a gravar esse negócio de forma meio escondida, logo já vão começar a gravar. Então, negócio de parar produções de The Walking Dead não tem isso. E parar história de The Walking Dead também não tem. E a gente sabe que antes tinha um spin-off confirmado já de Daryl e Carol. Agora os caras confirmam um de Maggie e Negan. E o que que isso confirma? Confirma que Maggie e Negan vão terminar The Walking Dead vivos. Então, eles não vão morrer no final. Essa conversa tá correndo em um monte de lugar. Eu quero dizer que não. Isso não confirma a sobrevivência deles. Por que, João Vitor? Você vai vir me perguntar, né? Justamente, se a gente voltar aqui na matéria do comic book, dá uma lida nesse trecho aqui. Diz o seguinte. Saindo da 11ª e última temporada de The Walking Dead, concluindo ainda esse ano na EMC, Ilha dos Mortos junta Maggie e Negan depois da missão de Meridian na temporada 11, meu jovem. Tá aqui a confirmação de qual momento temporal isso vai se passar. Óbvio, o final de The Walking Dead também vai ser depois de Meridian. Só que aí vai ter Commonwealth no meio do caminho, né? Mas pela forma como tá aí no site comic book, parece muito que é um momento só durante essa última temporada de The Walking Dead que Maggie e Negan fizeram uma viagem juntos. Ou seja, pelo que o comic book tá querendo dizer, muito provavelmente vai se passar depois disso aqui. A treta do Meridian sendo resolvida. Episódio 9 dessa última temporada agora. Maggie mata os Reapers tudo. Como a gente viu, ela surta, fica muito louca. E eles vão embora do Meridian. Lá o Negan fala que vai andar sozinho, vai seguir seu próprio caminho. Maggie, no meio de tudo, descobre a morte do Alden, descobre que ele virou zumbi. Mas aí tem essa cena. Essa cena pode ser uma das chaves pra representar essa série. Porque aqui a gente tem um momento que o Negan fala pra Maggie, olha, não vou deixar você fazer comigo o que você fez com os Reapers. Você é uma pessoa que tinha a intenção antes de fazer isso, só demorou e atrasou isso. Mais uma hora você matou eles. Comigo pode ser a mesma coisa, então não vou te dar essa chance. E nessa cena, fica meio uma ideia como se o Negan tivesse se preparado pra matar ela. Ela fica até bem cabreira, só que no final das contas, o Negan só fala assim, não, eu vou embora, não vou deixar você tentar me matar. E desde aí, o Negan seguiu o seu próprio caminho. No momento atual, que o último episódio que eu analisei foi o 12 da temporada, o Negan não se sabe dele ainda. E sobre a Maggie depois daquilo, sabe-se que ela foi pra Alexandria levar os suprimentos de volta. Encontrou o pessoal, reencontrou o filho dela. Mas quando a gente chega nessa cena final da reunião de todo mundo ali, e a apresentação do pessoal de Commonwealth, a gente tem um salto. A gente tem meio que um flash forward, que quando sai da imagem do Daryl aqui, joga pra Maggie seis meses pra frente, que ela tá em Hilltop. Mas é aí que vem mais a bagunça. Quando a gente vai pro episódio 10, não tá seis meses à frente, é um mês à frente. Mas a Maggie também tá em Hilltop. Nós vimos agora, nesse episódio 12, que finalmente mostrou a perspectiva da Maggie, que ela tá em Hilltop, mas isso aqui já é um mês depois da chegada deles lá em Alexandria. É um mês depois do Meridian. E aí que tá, nesse um mês a gente não sabe o porquê que Maggie foi pra Hilltop, o que aconteceu nesse período. Ela encontrou com o Negan no meio do caminho ou não encontrou? Pode ser que este período de um mês seja o que vai servir de plano de fundo pra série. Que nesse período ela saiu numa trip aí com o Negan, foi parar em Nova York e tem toda a história de lá. Ou sei lá, pode ser que ainda nos próximos episódios, a gente vai ver um motivo que a Maggie teve pra poder sair lá de Hilltop e fazer uma viagem. Mas eu acho que não deve ser por agora. O único momento que parece fazer sentido é nesse intervalo aí entre o episódio 9 e o episódio 10. Então, meu querido, a MC está bugando nossa mente totalmente. Outras coisas também eu sei que eu tenho pra falar. Eu tenho que analisar esse pôster em detalhes. E eu sei também da teoria de que essa série é só pra despistar. Falar que Maggie e Negan vão sobreviver depois do final de The Walking Dead. Sendo que, na verdade, eles não vão, né? Tem a série do Daryl e da Carol também que tem essa suspeita. Análise do pôster e esse ponto vai ficar pra um próximo vídeo. Fica ligado que tem coisa demais pra eu falar, meu querido. Tem análise do trailer do episódio 13 pendente também. Então já clica nesse like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Que o que eu achei que ia ficar louco tá ficando mais louco ainda. Escreve aí a sua opinião. No mais logo eu tô de volta. É isso aí, um abraço. Fui!